Hoje você vai conhecer tudo sobre o CL100X, um cobelet de 100 watts, pequeno no tamanho, mas gigante nos resultados. Eu sou o Gui Meliorini e você está no canal oficial da loja OptiSom. Quando a gente fala de LED COBOR, a gente já sabe o resultado, iluminação de alta qualidade. E hoje não vai ser diferente, a gente vai fazer um review completo com unboxing, montagem, utilização, testes do CL100X, um cobelet de 100 watts e bicolor, ou seja, de 2700 Kelvin a 6500 Kelvin, do branco quente ao branco frio. Outro diferencial dele que a gente vai ver ainda nesse vídeo são os efeitos para deixar suas cenas mais criativas. Ele simula luz do fogo, trovões, TV e muito mais. Você já pode adquirir o seu CL100X no site oficial da loja OptiSom e o link está aqui na descrição do vídeo. Lembrando que a loja OptiSom possui a entrega hoje, se você for de São Paulo Capital ou do Grande ABC e fizer a compra do seu equipamento até as 13 horas, você recebe ela no mesmo dia. Bom demais, né? Se você quiser saber todos os detalhes sobre a entrega hoje, o link também vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos começar vendo então tudo o que vem na caixa do CL100X da Cobor. Ao abrir a caixa você vai encontrar bag para transporte e armazenamento, alça para transporte da bag, manual de instruções, cabo e fonte de alimentação, base para fixação entre pés, refletor, também conhecido como panela, adaptador para encaixe bowings, o cobelet Cobor CL100X e uma tampa protetora. Agora vamos conhecer no detalhe toda a sua construção, design e botões. O CL100X é construído em liga de alumínio e ABS, possui dimensões de 152mm de comprimento, 80mm de altura e 90mm de largura, pesando apenas 800g. No CL100X você vai encontrar cobelet, saída de ar, encaixe para adaptador bowings, trilho nato ou neito como preferir, entradas de ar, tela LCD, roda de ajuste de brilho, roda de ajuste de temperatura de cor, botão de configurações, botão de frequência de efeito da luz, botão de efeito de luz, botão de modo CCT de luz, entrada USB tipo C e botão de alimentação. Vamos agora então fazer a montagem do CL100X para a gente começar os testes práticos. Primeiro, remova a tampa de proteção do cobelet, lembre-se de sempre retirar essa tampa antes de ligar seu LED. Depois disso, na primeira utilização, remova e descarte esse adesivo do cobelet. Instale o adaptador para encaixe bowings, alinhando o trilho com o adaptador e inserindo no LED. Agora é só inserir o refletor no encaixe bowings e rotacionar até ouvir o clique de confirmação de travamento. Caso você queira remover o refletor, basta puxar o pino de ejeção e rotacionar o refletor, até que saia do adaptador. Porém, eu vou deixar ele aqui montado. Agora é só afrouxar a borboleta superior da base para os tripés e inserir no trilho inferior. Depois, dá o aperto novamente na borboleta. Afrouxa essa borboleta inferior e insira na base um tripé compatível com 5 oitavos. Depois é só dar o aperto na borboleta novamente. Afrouxando a alavanca, você vai poder determinar o ângulo do LED. Depois é só dar o aperto novamente na alavanca. Agora basta utilizar a fonte que vem no kit para alimentar energia no LED. Uma ponta na tomada e outra na porta USB tipo C. Agora com ele montado, vamos dar uma fuçada em todos os botões e entender todas as funções que ele tem. Para ligar ou desligar, basta manter pressionado o botão de alimentação. Confirme que o CL100X esteja na função CCT, clicando uma vez no botão CCT. Utilize a roda de ajuste de brilho para aumentar ou diminuir a intensidade da luz. Você vai poder realizar ajustes finos de 1% em 1%, deslizando somente uma vez e soltando. Ou por um ajuste contínuo, é só manter ele deslizado. Você também vai poder navegar por predefinições ao pressionar a roda de ajuste navegando por 25%, 50%, 75% e 100% e mais uma vez ele retorna para 0%. Utilize a roda de ajuste de temperatura para definir a temperatura do branco na escala Kelvin, podendo navegar de 2700 Kelvin até 6500 Kelvin. O mesmo conceito de ajuste fino funciona para essa roda e você vai poder pressionar a roda de ajuste para navegar nas predefinições de temperatura, sendo elas 3200 Kelvin, 4000 Kelvin, 5600 Kelvin, 6500 Kelvin e retornando para 2700 Kelvin. O seu CL100X também oferece efeitos de luz para você compor cenas mais criativas. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Para ativar os efeitos de luz, basta clicar no botão EFF. Utilize a primeira roda de ajuste para definir a intensidade da luz e a segunda roda de ajuste para ajustar a temperatura do branco, quando disponível. Utilize também o botão RATE para modificar o comportamento do efeito. Cada efeito oferece 5 variações de comportamento. Nessa opção de efeitos você vai encontrar fogo, CCT Chase, que ficará navegando pelas temperaturas de branco, luz pulsante, TV, onde o LED vai simular a variação de luz emitida por uma TV, explosão, lâmpada falhando, solda, strobo, trovão e SOS. Antes da gente ir para os testes de iluminações para vocês verem ele em ação, eu quero mostrar para vocês algumas configurações adicionais bem interessantes. Vamos lá! Basta pressionar o botão SET para acessar o menu configurações. Navegue com a primeira roda de ajuste e modifique os ajustes com a segunda roda de ajuste. Aqui nesse menu você vai encontrar BT para Bluetooth. Quando apresentada a opção APP, é só você pressionar a segunda roda de ajuste para ativar o modo de pareamento e utilizar o aplicativo Cobo Air Studio para conectar o seu LED e operar ele remotamente. Deslize a segunda roda de ajuste para mudar de APP para TELE CTRL. Utilize essa opção para você conectar acessórios de controle remoto, como CTRL 1. Agora FAN para ventoinha. Utilize a segunda roda de ajuste para navegar entre os modos, começando pelo SMART, qual vai deixar ele funcionando de forma inteligente, aumentando a intensidade quando notar temperaturas elevadas, ou no segundo modo, o modo QUITE, que é o modo silencioso. Nesse modo, ele vai deixar a FAN operar em modo de baixa velocidade, para não produzir ruídos sonoros, e vai limitar a porcentagem de brilho da luz em no máximo 50%. Porém, se a temperatura estiver elevada, ele vai desligar o aparelho automaticamente para prevenir danos. Já na opção GROUP, para agrupamento, você vai poder agrupar outras unidades de LEDs. Nessa opção, você vai poder definir um canal de agrupamento, definindo a letra de A a O, ou deixando em nulo. Na opção seguinte, COM, de comunicação, quando utilizado outras unidades COBOR, é possível realizar a comunicação entre eles. Utilize TX e RX para utilizar o método transmissor-receptor, TX para somente transmissor, e RX para somente receptor. Em seguida, opção RP, de repetidor, você vai poder ativar ela para utilizar seu CL100X como repetidor de sinal, quando usar esse sistema de comunicação entre luz e sem fio. Em Curve, que é curva, você vai poder definir a curva de cor. Atualmente, só está disponível a curva linear de cor. Seguindo, em Rasp, você vai poder definir se a transição de luz entre os modos será suave ou direta. Depois, em Brilho Inicial, você vai poder definir uma porcentagem padrão de iluminação sempre que você ligar seu LED, ou seja, se você definir aqui 10%, quando você ligar seu LED, ele vai ligar sempre com 10%. E para fechar, você vai poder alterar a linguagem entre inglês e chinês, mas também verificar informações importantes aqui sobre o produto. Agora você sabe absolutamente tudo sobre o CL100X, então vamos para a parte prática e eu vou mostrar alguns testes de iluminação. Para isso, eu escolhi um cenário e posicionei o CL100X a aproximadamente 2 metros de distância a um ângulo de 45 graus, utilizando apenas o refletor que vem no kit para você ter uma ideia comparativa de resultado. Você vai poder acompanhar aí na tela as especificações do LED nos testes. Eu utilizei as temperaturas 2700K, 3200K, 4000K, 5600K e 6500K. Todas elas na intensidade 25%, 50%, 75% e 100%, para que você possa ter uma boa noção da intensidade da luz no equipamento. Em nenhum momento eu compensei as configurações da minha câmera para que você possa comparar efetivamente a extensão da luz nas mais variadas porcentagens testadas. Como eu falei anteriormente, ele é compatível com o acessório Bowies. E eu nem ia deixar de mostrar um acessório aqui, né? Eu trouxe para vocês o Colbor BP45, que é um softbox. Vamos ver no detalhe. O Colbor BP45 é um softbox dobrável com 45 centímetros de diâmetro. Possui encaixe Bowies, um tecido de difusão interno e outro externo. E ainda acompanha o grid Colmeia para um melhor foco de luz. Você já pode comprar o Colbor BP45 separadamente no site oficial da loja OptiSom. E o link está aqui na descrição do vídeo. Você também pode adquirir separadamente o Colbor CPL80, que é uma lente de projeção. Como ela possui encaixe Bowies, basta instalar na sua iluminação, escolher o modificador de luz e pronto. Agora você tem iluminações criativas para suas fotos e vídeos. Ele é muito usado para compor cenas de fundos. No kit você vai receber o CPL80, uma lâmina para adaptar os modificadores, 12 modificadores, 4 opções de filtros de cor e um adaptador para filtros de cor. O CPL80 já está disponível na loja OptiSom e o link está aqui na descrição do vídeo também. Para não ficar nenhuma dúvida, eu vou deixar aqui na tela agora uma tabela bem detalhada com especificações para que você possa pausar aí também e fazer uma leitura. A fabricante também disponibiliza um teste de laboratório para você ter algumas informações e saber da capacidade da iluminação. Eu vou deixar aqui na tela uma tabela com todos esses dados. Na tabela você vai conseguir identificar diversas temperaturas de cor, com e sem refletor, e os resultados de lux e fc para 1, 3 e 5 metros de distância. Eu prometi para vocês um vídeo bem completo, com unboxing, review, testes, tudo o que vocês tinham direito. E eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. E se ficou alguma dúvida, não esquece de colocar aqui nos comentários. Eu tenho certeza que uma iluminação como essa vai saltar a qualidade aí das suas fotos e vídeos. Lembrando que o CL100X já está disponível no site da loja OptiSom e o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse. Agora conta aqui para mim nos comentários o que você achou do CL100X. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho